Má o sol aquece e esplende, mas pulsa em nós esta ansiedade de fugir a sete pés, aos empregos, aos cafés, aos estudos e ao polício da cidade. E quando o sol é mais quente e o mar acena num convite, não podemos sossegar, faltam forças, falta o ar. Não há nada à nossa roda que não grite depressa às férias. Nós queremos férias, férias, férias. E quando o sol é mais quente e o mar acena num convite, não podemos sossegar, faltam forças, falta o ar. Não há nada à nossa roda que não grite depressa às férias. Nós queremos férias, férias, férias.